No presente momento, eu tô sendo absolutamente bombardeado por três motivos. O primeiro deles é que abriu uma vaga de trabalho aqui no sexto round. É só ir lá no nosso Instagram, no post fixado, pra entender. Eu preciso preencher o enorme buraco de Lucas Carrano e, felizmente, alguns currículos muito bons estão chegando. Se eu ficar numa dúvida grande entre um candidato ou outro, penso até em trazer essa decisão pro público, porque a nossa relação aqui sempre foi muito estreita. Segundo motivo de bombardeio, o pessoal tá desesperado que o Charles do Bronx vai abrir uma conta no OnlyFans, achando que ele vai deixar a carreira de lado pra vender nude na internet. Não é nada disso. Expliquei lá no Instagram do Seis Counts também. Três, o público brasileiro bastante incomodado com a rotina do Alex Poitain, que já tem luta marcada pro dia 8 de abril contra o velho rival Skyoda Sani. A gente sabe que, por mais que a freguesia seja forte, subestimar o nigeriano não é recomendável e queremos Poitain na ponta dos cascos, sem dar mole pro azar. Nas últimas semanas, ele teve passagens pelo Rio de Janeiro, Dubai e agora tá na Tailândia. E ainda que tenha postado treinos em todas essas cidades, o pessoal tá preocupado. Tem gente dizendo que ele tá fora de forma, que a Tailândia não é o lugar ideal pro momento, que ele precisa focar no wrestling e no jiu-jitsu, e todo tipo de palpite que nós, meros pedestres, damos a um duplo campeão do Glory e campeão do UFC. Mas isso contrasta um pouco com o momento do Adesanya, que tá obcecado, tatuando a cara, dizendo que não se importa mais com o cinturão e nem com o placar, que só quer vencer ele uma única vez. E todo tipo de desafio que pode vir pela frente, do Hans Atkimaev a outro wrestler como o Bo Nicol, que disse hoje no programa MMA Hour, que considera o brasileiro uma luta fácil. Acho que tem também um pouco da nossa carência, que queremos um campeão dominante, indestrutível, que vingue o Glover Teixeira e bolete dois cinturões. Como o Poatan já tem 35 anos, o pessoal não quer que ele relaxe, que aproveite cada segundo pra nos representar da melhor forma possível. Mas o cara não é máquina, né? Vamos lá. Em primeiro lugar, pra todas essas viagens, ele levou o Plínio Cruz, ex-lutador, peso pesado, que puxa os treinos na academia do Glover em Connecticut. Em todos esses lugares, ele fez manopla, treino físico, etc. Claro, tem passeio e compromissos naturais com patrocinadores, coisa de campeão do UFC. Só que ainda faltam 52 dias pra luta, e ele já anunciou que vai fazer o grosso do camp lá com o Glover nos Estados Unidos, trazer os esparra incertos e tudo mais. Tem outros dois pontos aí. Nem todo mundo é igual. Não existe fórmula do bolo pra 100% dos lutadores. É claro que a gente tende a confiar mais naquela rotina metódica, dia após dia, no mesmo cenário, repete, repete, até ficar automático, rápido e letal. Mas não existe uma única forma de se chegar nisso. O Poitain sempre foi meio andarilho, vagou pelo mundo. E outros grandes lutadores têm a mesma característica. Posso citar dois aqui. Alistair Alverin e Vitor Belfort. Raramente paravam quietos no mesmo lugar por muito tempo. Tem uns que funcionam de outra forma. Tem um núcleo duro, pessoas de confiança, e com essas giram o mundo em busca de novos olhares. Não há certo ou errado, e o Poitain é um produto pronto, veteraníssimo dos esportes de combate. A gente tem que confiar mais no método do artista. Lembro bem quando o Donald Cerrone resolveu escutar os críticos e parou de fazer o que gostava. Esportes radicais como motocross, wakeboard, andar a cavalo perto das lutas. Ele conta que as piores atuações da carreira foram naquela época, porque as práticas funcionavam como uma válvula de escape, uma higiene mental para controlar os nervos do cara. Todo mundo sabe que o cigarro é uma das piores coisas que um ser humano pode consumir legalmente. Mas e se ele evita que você caia em vício maior, ou até numa depressão. Eu li recentemente um livro muito bom chamado A Arte da Criação, do Rick Rubin, o produtor musical mais importante do mundo nos últimos 20 anos, segundo a MTV americana. Na obra, ele advoga algo que parece ser um contrassenso, que pro artista verdadeiro, o público sempre tem que vir em último lugar. Ué, mas a gente não trabalha pro público? Não é a satisfação desse de onde vem o nosso sustento e atenção? Pego o exemplo do meu pequeno canal aqui. O que trouxe vocês até o sexto round são as groselhas que eu falo sobre o esporte. Eu literalmente evito ao máximo ler comentários ou assistir outros canais, porque quero trazer o meu ponto de vista sempre o mais cru possível. Acreditem, é muito fácil ser guiado pela opinião de vocês ou de outros bons produtores de conteúdo. Então, por isso, pra mim é fundamental criar filtros. Porque se eu passar a me guiar pelo que eu acho que vocês querem ouvir, eu tô morto. Eu perdi a minha essência que trouxe vocês até aqui. Eu viro algo engessado, pasteurizado. Eu prefiro muito mais ser criticado, como sempre sou, por estar um pouco off ou fora de órbita, do que ser mais do mesmo, porque a média geralmente não sobrevive. Eu recebo dezenas, até centenas de palpites todos os dias sobre o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que tá certo, o que tá errado. E o que me trouxe até aqui de novo foi ter escutado a minha voz interior. Rick Rubin, a ordem é essa, a inversa. Dá pra seguir o dinheiro e a demanda de curto prazo. Mas aí você esmaga o seu corre, a sua necessidade de se expressar. O artista morre quando a necessidade de atender o mercado vira prioridade. Há inúmeros casos nesse sentido. Bolso cheio e dor interna. E quem acha isso é um cara que guiou em estúdio Red Hot Chili Peppers, Metallica, Jay-Z, Johnny Cash, entre muitos outros. Então que, pô, a TAM siga o seu caminho, seja quem ele é, porque até agora tá dando mais do que certo. E se passar não dá, ele vai tomar decisão, reavaliar e ver o que tem que mudar. Porque absolutamente ninguém chega nesse patamar de excelência sem ser o seu maior crítico e sem um grau ridículo de cobrança própria. Então fiquem tranquilos. Às vezes o corpo do cara também precisa de uma folga, a lesão na mão traz algum impedimento e ele tá agora na parte mais leve, etc. É muito diferente daquele cara que não tem resultado ou já caiu em desgraça e só aparece por aí curtindo, né? Botando a carreira em segundo plano. Claro, ele também faz o que quiser, mas nesse caso, o público marcando em cima às vezes até ajuda. Meus amigos, se acomodar perante o sucesso fosse uma tendência, o Poatan não teria virado duplo campeão do Glory e depois campeão do UFC. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acham dessa cobrança do público brasileiro do Poatan, que não pode sair pra jantar, não pode fazer uma viagem, não pode estar em outro país, porque todo mundo quer ele lá com o Glover 24 por 7, fazendo tudo que o Glover faz pra ver se ele vira o lutador mais completo da história com 35 anos, né? O cara conhece o próprio corpo, entende o próprio caminho, tem um pouco de fé. Mas quero saber o seu ponto de vista, comente livremente aqui embaixo no vídeo, se inscreva no canal pra não perder nenhuma resenha, deixa aquele like pra que retomemos o nosso tão precioso engajamento nessa belíssima plataforma e não percam a minha resenha de ontem em que eu falei sobre o fato de Slam Mahashev não ter virado lutador número 1 peso por peso depois da vitória sobre o Volkanovski e como isso muda tudo no peso leve. Pra entender, você clica aqui e confere. Tchau, tchau, abraços e até amanhã.